Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, pai! Vem, vem Boa, pa, boa Boa, gente, cara Boa, viu? Boa bola, viu? Vamos lá, cara Tira em cima, gente Boa, pa Boa, cara Boa, Bebe, vira, vira Boa, Bebe, vira, vira Volta Boa, cara Abre, Jean Boa, porra Boa, boa, cara Boa, boa, boa Boa, Jean Boa, pa, banho Boa, boa, banho Boa, boa, boa Boa, boa, boa Valeu, valeu